E aí, Thiago, beleza? Tu vai fazer o que agora pra papai ver? Estrelinha. Tu sabe fazer mesmo, estrelinha? Vai lá, detona. Olha, os pés tem que ficar bem alto. É, porque eu deixei ele fazer algo assim. Já tem que cair em pé. Vem pra cá. Faz de novo agora, pra eu ver bem bonito. Cadê os pés mais altos? Thiago. Tem que levantar o pé bem mesmo. Mais alto. E aí, vamos tentar agora fazer do jeito que papai ensinou? Sim. Bora lá, capricha. O pé é bem alto. Tá melhorando. Mais alto, campeão. Isso, vai. Tá ficando bom. Fica em pé, tem que ficar em pé pra fazer. Entrou a aranha? Entrou a aranha? Entrou a aranha? Tá entrando. Vamos lá, mete bronca. Isso, tem que ficar em pé pra fazer. Isso. Isso, campeão. Isso. Isso.